Bom dia amigos amantes do Beach Tênis, voltando, começando esse domingo nublado aqui em Jundiaí, mas de muito calor, com essa grande semifinal da categoria profissional de Beach Tênis, aqui no torneio na Nova Arena Jundiaí, um torneio da Federação Paulista de Beach Tênis, e esse confronto dessa manhã vai ser entre os atletas Antônio Tremura e João Wiesinger, contra Hugo Russo e Gabriel Santos, uma semifinal com cara de final, que realmente os quatro atletas são, esses quatro atletas são os favoritos do torneio, uma das duas duplas aí, muitas pessoas estão apostando que vão ser os campeões, mas do outro lado também tem uma outra grande semifinal, entre Jublai Fattori e Breno Lodz, conta Daniel Fadu e Gabriel Leme, a outra semifinal que a gente vai transmitir logo após esse jogo. Galera, vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Play e já voltamos com o Ao Vivo. PlayBT, seu canal do Beach Tênis. Primeiro Summer Challenge Arena Jundiaí, oferecimento Botoclinic, Tênis Whey, Maniacs, Shark, Bic e Camp Consulting. Você conhece a Botoclinic? Eu sou Helena Rossini, sou cirurgiã dentista há 31 anos e estou com a franquia aqui no Jundiaí Shopping. A Botoclinic é a primeira franquia especializada em harmonização facial, com Botox, preenchimento com ácido hialurônico, Skin Booster e Lipo de Papada. Nossa equipe é formada por profissionais habilitados e um grande diferencial é estarmos em shopping e parcelar em até 12 vezes, além do crédito recorrente. Gostaria de mais informações? Entre em contato conosco pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Você irá se surpreender! Camp Consulting Recuperação de Créditos Previdenciários Você é empresário, prestador de serviço, que loca sua mão de obra. Sabia que a Camp Consulting consegue te auxiliar a recuperar seus créditos retidos na nota fiscal de serviço? Aquela retenção dos 11%. Isso mesmo, além de recuperar o exercício atual, buscamos os últimos 5 anos. Entre em contato, tenha seus direitos preservados, não perca mais dinheiro. Processo totalmente administrativo. Agende já uma visita. Estamos aguardando. Camp Consulting. Recuperação de Créditos Previdenciários. Ninguém entendia a minha letra. Por isso, para escrever melhor, eu uso a Bic Ponta Fila. Que espina, xerrinha! Eu gosto de tudo assim. Bem colorido. A minha Bic, a Bic Fashion. Tem sempre uma Bic que combina com você. Bic Maniacs. Patrocinador oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do Beach Tênis. Rafa Miller, Pat Dias, Marcela Vita, Vini Fonte, André Baran, Michele Capelletti. Maniacs. Vencer Maniacs. A marca dos campeões. Shark. A melhor raquete para a prática do Beach Tênis. O design mais bonito. Raquete Shark. A evolução do seu Beach Tênis. Tênis Way. O caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados. Tudo para o esporte. Tênis Way. Avenida Torquato da Silva Leitão, 292, em Piracicaba. Acesse tênisway.com.br Primeiro Summer Challenge Arena Jundiaí. Oferecimento, Botoclinic, Tênis Way, Maniacs, Shark, Bic e Campo Consulting. É isso aí, galera. Voltamos aqui para começar esse grande jogo, essa grande semifinal entre Antônio Tremura e João Wiesinger contra Hugo Russo e Gabriel Santos. Já estão devidamente aquecidos os atletas e vamos com tudo, vamos para o play, vamos para o valendo. Galera, quem puder compartilhar o link aqui, por favor, compartilhe com seus grupos, com seus points, pelo WhatsApp, para a gente possa alcançar um grande número de pessoas visualizando essa grande semifinal aqui. Quatro atletas de muita categoria, muita categoria. Quem já se lembra, semana passada, Gabriel e João foram campeão lá na arena, lá na quadra, exatamente contra Hugo Russo e Gustavo Russo. Dessa vez a dupla é Gabriel Santos e Hugo Russo contra Antônio Tremura e João Wiesinger. E vamos com tudo, vamos para o play. Vamos lá, está liberado, vamos para o play, vamos para o ao vivo. Bom jogo a todos e que vença o melhor dos quatro das duas duplas aí, que posso fazer um grande jogo, um grande espetáculo para vocês de casa acompanhar esse grande torneio de beach tênis. Vamos lá. Hugo Russo no saque. Vamos lá. Sacou bem em cima do João e voltou. João Wiesinger já acelera no meio ali, jogo pesado. Recebi muitas, muitas mensagens durante ontem, hoje, né, o pessoal que acompanha a gente aí, o programa PlayBT aí. Muitos estão dizendo que esse jogo, essa semifinal, é uma final antecipada do torneio, que pela qualidade dos quatro atletas. Mas no beach tênis tudo pode acontecer, tanto o Jublay e Breno, como o Daniel e Gabriel, podem também fazer uma grande final aí. E vamos seguindo por aqui. Hugo Russo agora saca na rede. Quinze iguais. Zero e trinta, perdão. Porto Seguro está em peso, hein? Porto Seguro está na área aí. A galera já está acompanhando aí a terrinha de Antônio Tremura. Alô, Porto Seguro! Antônio Tremura está em quadra. Vamos lá. Hugo se concentra ali. Vamos lá. Sacou bem, é, sacou bem. Tremura não consegue fazer uma boa devolução. Gabriel Santos já entra com tudo. Já entra fechando o espaço aéreo e coloca uma cravada. Hugo Russo no saque. Vamos, Gabi. Vamos, Gabi. Vamos, Gabi. Concentração do Hugo. Play. Sacou bem no Tremura. Sacou bem no Tremura. Sacou ali na cinco. Essa bola não volta. Trinta iguais. O Hugo respira ali. Percebendo aí nesse começo de partida aí os quatro atletas muito concentrados, hein? Estão bem. A expressão ali, você vê a feição deles bem fechada, bem concentrado. Porque sabem que a parada é duríssima aí nessa semifinal. Tremura agora devolveu. João. João novamente. Gabriel fica na rede. Fica na rede. Nesse momento, trinta, quarenta. Chance de quebra para João Wiesinger e Antônio Tremura. Vamos lá. Vamos ver como se comporta agora nesse... Nesse trinta, quarenta. Hugo no saque. Fica na rede. Quinto elemento. Já começamos de quarenta iguais. E é ponto decisivo do game. Primeiro quarenta iguais. Primeiro game da partida. Ai, 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 ai. Essa partida está prometendo. Começo de partida já de quarenta iguais. Vamos ver quem que leva. Ponto decisivo do game. Boa. Devolveu o João. João na curta. Gabriel. Tremura acelerou. Tremura novamente. Bate na fita. Não passa, não passa, não. Serviço confirmado de Hugo Russo e Gabriel Santos. No limite, no limite, no detalhe já começou esse primeiro game. Senhoras e senhores, amantes, amigos de casa. Partida promete, partida promete. Eu estou falando. Grande abraço a todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Já um bom número de pessoas aqui acompanhando essa partida aqui, hein. Galera do Juca Beach Tênis, Araras, muita gente. Parabéns pela transmissão. Arena Vinhedo está ligado também. Grande abraço a Ana Paula, nosso amigo Foca do Complexo lá em Vinhedo. Arena Vinhedo, sem dúvida, é um dos grandes locais para a prática do esporte aqui na nossa região. Antônio Tremura, lá, bomba. Alô, Porto Seguro. Tremurinha está na área. Pancada de Antônio Tremura. 15 a 0. Tremurinha pediu para o João sacar na 2 ali. Vamos ver. Vai sacar em cima do Hugo. Play. Sacou o Gabriel. Tremura. Levantou. Gabriel vem de gancho. Tremura. Hugo. Tremura. Gabriel. Olha que belo. Out e bola, out e bola. Jogou muito Tremurinha agora. Foi para cima. 30 a 0. João no saque. Gabriel defende. João. Out e bola, out e bola. Puxou ali para a paralela. Essa bola sai a lateral ali. 30 a 15. João no saque. Gabriel devolve bem. Hugo entrou. Hugo! Rússola. 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 Pancada, hein? Que pancada, hein? Rapaz do céu. Vindo com tudo. Vindo fechando a rede. Vendo na aproximação. E tudo igual por aqui. 30 a iguais. Hugo. Tremura. Levantou. João falou que é minha. Smash. João novamente. Gabriel Tremura. Boa bola. Boa bola. Jogo pegado. A galera aplaude de pé. Assim. Assim. Os amantes do Beach Tennis gostam. É desse naipe. É desse nível. É nessa adrenalina que adoramos o Beach Tennis. Beach Tennis. Chance de confirmação. 40 a 30. Levantou. Tá confirmado. Tá confirmado. Tudo igual por aqui. 1 a 1. Primeiro set. Semifinal da masculina profissional de Beach Tennis. Galera de casa, compartilha esse link. Que o jogo tá eletrizante. Eu já estou arrepiado nesse começo de partida aqui, hein? Vamos viralizar esse link. Que realmente o jogo vai ser excelente, 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 hein? Vamos lá. Gabriel Santos no saque. João defende bem. Tremura. Bateu raquete agora. João e Tremura ali. Acabou sendo a lateral ali. Hugo Russo vibra bastante. Fala sim, sim, sim. Essas são as palavras de Hugo Russo. 15 a 0. Tremura defende. Levantou. João é pro smash. La bumba de João Wiesinger. Coloca pra baixo. Não alivia para o seu amigo e parceiro, Gabriel Santos. Mas hoje eles são adversários e não inimigos. E o João tá indo pra cima. Que hoje o seu parceiro é Antônio Tremura. Vamos lá. Tudo igual por aqui. 15 iguais. Primeiro sete. Primeiro sete. O Hugo Russo vai pro smash. Fica na rede. 15 e 30. Gabriel bate um papo com o Hugo ali. Se concentra. Altibola sacou fora agora. Não consegue colocar em quadra essa bola. Chance ele quebra pra Tremura. E João Wiesinger. 15 e 40. Levantou. Tremura vem de gancho. João Wiesinger. João novamente e Gabriel defende. Hugo Russo acelerou. Tremura. Altibola, altibola, bate na fita. O quinto elemento. E fazem a quebra nesse momento. Antônio Tremura e João Wiesinger. 2. Hugo Russo e Gabriel Santos. 1. PlayBT. Seu canal do Beach Tênis. Maniacs. Patrocinador oficial da seleção brasileira. E dos melhores atletas do Beach Tênis. Maniacs. Vencer Maniacs. A marca dos campeões. Shark. A melhor raquete para a prática do Beach Tênis. O design mais bonito. Raquete Shark. A evolução do seu Beach Tênis. Tem sempre uma Bic que combina com você. Bic. Tênis Way. O caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados. Acesse tênisway.com.br. Camp Consulting. Recuperação de créditos previdenciários. Agende já uma visita. Estamos aguardando. Botoclinic. Botox e estética facial. Faça-nos uma visita. Jundia e Shopping. É isso aí, galera. Voltando agora aqui. Quem vai sacar aquele lado lá vai ser Antônio Tremura. A galera de casa aí, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Muito, muito obrigado mesmo. Galera de Porto Seguro. O Marcos também está com a gente. O Marcelo. Enfim, todos vocês aí. Muito obrigado pela audiência. E vamos compartilhar esse jogo. Vamos lá. Boa bola do João. Boa bola do João. De backhand. 15-0. Tremura sacando. Em 15-0. É, mais um bom saque do Tremura ali. Quinto elemento, bate na rede. Tremura no saque. Levantou. João Wiesinger. Defesa do Hugo. Tremura. Hugo Russo. Tremura novamente, Hugo Russo. João. Tremura. Gabriel. Olha a troca franca. Olha a troca franca. Levantou. João Wiesinger. Levantou. Já era. Não pode. Tava numa troca franca todos ali. Uma levantada ali. E o nosso amigo João Wiesinger não perdoou. Colocou pra baixo. 40-0. Tremura no saque. 2-1. Primeiro sete. Final. Semifinal. Oh, meu Deus do céu. É que o pessoal tá tanto falando que é a semifinal. Tá sendo a final antecipada que eu já falei final. Mas é a semifinal da masculina profissional de 20 tênis. Tremura. Levantou. Gabriel Santos. Essa bola. Hugo falou out. Gabriel pegou. E tá confirmado o serviço. 3 a 1 para Tremura. E Wiesinger. Contra Hugo e Gabriel Santos. Vamos lá. Agora conversa bastante aqui. Sala de reunião nesse momento com Hugo Russo e Gabriel Santos. Vamos lá. Hugo sacando em 1-3. que pancada do saque do Hugo. Devolveu bem o Tremura. Que que é isso, João Wiesinger? Que categoria. Alá, Ronaldinho Gaúcho. Goleiro pra um lado. Bola pro outro. E é ponto de Wiesinger. Vamos lá. Hugo no saque. Saiu, saiu. Mas muito, muito pouco essa bola. Tudo igual por aqui. 15 iguais. Tremurinha. Tentou colocar ali na paralela. Mas saiu muito pouco ali na lateral essa bola. Hugo se concentra ali. Hugo pro saque. Belas imagens aí do nosso amigo Toninho. O Flecha. Fechando no nosso atleta Hugo Russo. Grande Franco aqui do lado, aqui na técnica. Sorri, sorri com a rapidez do nosso cameraman Toninho. Vamos lá. Play. Gabriel Tremura. João Wiesinger levantou. Hugo Russo. Em cima, em cima da linha. Essa bola bate nem mais, nem menos. Apenas em cima. Um capricho da natureza. Boa bola do Hugo, hein? Rapaz do céu. Pegou em cima da linha. Vamos lá. 30 a 15. Vamos lá. Out e bola, out e bola, out e bola. Tudo igual por aqui. 30 iguais. Agora saiu ao fundo. Isso aí, galera. Muita gente assistindo aí. Obrigado. O pessoal pode se inscrever no nosso YouTube aí. Pra gente começar a ter um número bom de inscritos. Também no nosso Instagram. Compartilha lá. Programa PlayBT. Quem estiver assistindo aí, quiser fazer um stories, marcar o programa PlayBT, a gente faz o repost aqui. Pra gente saber como vocês, amantes do Beach Tennis, esse domingo, acompanham essa partida. Boa bola. Gabriel na curta. Tremura. João no meio. Fica na rede. Fica na rede. A bola do Gabriel. Chance de quebra pra Tremura. E João Wiesinger. 30 a 40. Galera de cara, manda um comentário aí pra quem está a torcida de vocês. A torcida de vocês está pra... Pra João e Tremura ou tá pra Hugo e Gabriel? Manda um comentário aí pra quem vocês estão torcendo aí. Vamos interagir. Vamos... Engajar bastante essa transmissão aí. Hugo no saque. Boa. Não passa, não passa não. E chegamos a 40 iguais e é ponto decisivo do game. O segundo da partida, hein? O segundo da partida. O primeiro que venceu foi Gabriel e Hugo. Vamos ver se eles conseguem vencer novamente ou será que Tremura e João que vencem. Vamos ver. Em instantes será decidido esse ponto. Esse game. Esse, 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 esse de Hugo Russo. Jogou ali no backhand do João Viziger. Ele fez o corte, o golpe de vista ali. Deixou essa bola passar, mas a bola foi bola boa. Confirma seu serviço. Atualizando o placar pra vocês. Antônio Tremura e João Viziger. Maniacs. Maniacs. Patrocinador oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do Beach Tênis. Maniacs. Vencer Maniacs. A marca dos campeões. Shark. A melhor raquete para a prática do Beach Tênis. O design mais bonito. Raquete Shark. A evolução do seu Beach Tênis. Tem sempre uma Bic que combina com você. Bic. Tênis Way. O caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados. Acesse tênisway.com.br. Camp Consulting. Recuperação de créditos previdenciários. Agende já uma visita. Estamos aguardando. Botoclinic. Botox e estética facial. Faça-nos uma visita. Jundiai Shopping. Nosso grande amigo Felipe Blau também está nos acompanhando aqui. Grande Felipão. Tive o prozer de fazer transmissão do seu jogo na semana passada. Felipão começando na categoria profissional aí. Torneio a torneio pegando mais experiência e mais qualidade. Grande abraço Felipe. Tudo bom para você aí. Vamos lá. Agora acelera ali. Gabriel fica na rede. A bola do Gabriel. 15-0. Olha no replay. O erro do Gabriel ali. João no saque. Levantou. Antônio tremou. Era força demais. Força demais esse smash. Sai ali ao fundo. Tudo igual por aqui. 15 iguais. E sobe a audiência do play. E sobe a audiência do play. Estamos bombando. Estamos voando. João no saque. João novamente levantou. La bomba de João Wiesinger. Solta o braço. Esbanja a potência. E vigor físico. João no saque. João no saque. Tremura acelera. Agora vem de tremurinha. Acelerou firme. Explode na raquete de Gabriel. É, aí não teve jeito. É, aí não teve jeito. Aí na qualidade. Tremurinha só empurrou. E confirma seu serviço. Vai 5x2 no segundo set. Levantou. Tremura vem pro smash. Fica na rede. Fica na rede. Se lamenta Antônio Tremura ali com essa bola. Não pega bem. Uma bola difícil, né? Com o sol ali a pico. Subiu bem ali a devolução do Hugo ali. O Tremura tentou vir pro smash. Poderia ter uma bola mais de contenção ali. Só passando. Mas, infelizmente, ficou na rede. E é. 15x0. Altibola. 15x0. 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 Gabriel no saque. Tremura devolveu bem ali. João Wiesinger. Que bola do Gabriel. Gabriel Santos. Acelera, mas põe pra fora. Que bela jogada. Olha a bola que o João foi buscar no limite. Sobrou pro Gabriel. Ele pôs pra fora. Pôs pra fora. Não conseguiu manter em quadra. E nesse momento, 15x30. Semifinal. Masculina profissional de beat tênis. E chegou a garotada. E chegou a nova geração aqui perguntando se pode ficar na cabine de transmissão. Vocês estão liberados, garotada. Fica aí acompanhando aí. Nova geração chega chegando. Agora acelerou muito ali. Altibola. Altibola. Chance de fazer a quebra Tremura. Chance Tremura e João fazer a quebra nesse momento. Gabriel sacando em 15x40. 2x4. Momento muito, muito importante da partida. Se João e Tremura conseguirem fazer a quebra. Abrem 5x2. Mas do outro lado, meu amigo, tem Gabriel Santos com muita cabeça. Psicológico dele é excelente. Não se abala na adversidade. E saca aí em 30x40. É play. Valendo. Gabriel, João, Hugo. Gabriel novamente levantou. Hugo Russo. La bomba de Hugo Russo. Tudo igual por aqui. 40 iguais. E é ponto decisivo do game. Quem será que leva os 40 iguais? É o terceiro da partida. Os dois primeiros. Quem levou foi Hugo Russo e Gabriel Santos. Será que leva o terceiro? Será? Vamos ver. Sacou bem, Gabriel. João. Bateu na fita. Gabriel Santos. Gabriel Santos. Confirma, confirma seu serviço. E faz 4x3 na partida. Rapaz do céu. 15x40. João e Tremura não conseguem fazer a quebra. E estão ligados. Estão ligados na partida. Estão vivos mais, mais do que nunca. Hugo e Gabriel Santos. Vamos lá, galera. PlayBT, seu canal do Beach Tênis. Maniacs. Patrocinador oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do Beach Tênis. Maniacs. Vencer Maniacs. A marca dos campeões. Shark. A melhor raquete para a prática do Beach Tênis. O design mais bonito. Raquete Shark. A evolução do seu Beach Tênis. Tem sempre uma Bic que combina com você. Bic. Tênis Way. O caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados. Acesse tênisway.com.br. Camp Consulting. Recuperação de créditos previdenciários. Agende já uma visita. Estamos aguardando. Botoclinic. Botox e estética facial. Faça-nos uma visita. Jundiai Shopping. É isso aí, galera. Voltando para o jogo aqui. Luiz Oliveira perguntou como está a outra semifinal. Oliveira, a outra semifinal vai ser entre Jublai. Jublai Fattori e Breno Lodi. Contra Daniel Fadu e Gabriel Leme. Logo após esse jogo, a gente vai transmitir essa outra semifinal. E depois a grande final. Vão ser as três transmissões do dia hoje, tá? Vai ser esse jogo aqui agora. Depois a outra semi. E em seguida a final. Vamos lá. Tremura no saque. Rede 1,70m, galera. 1,70m a rede. Bate no bico da raqueta do Antônio Tremura. E vai lá na bandeira antes dessa bola. Vamos lá. Tremurinha se concentra ali. Agora sacou bem. Voltou, Gabriel. Outibola, outibola. 0,30m. Tá 4,3m. Tiveram toda a chance do mundo. Tremura e João pra fazer 5,2m. Mas nesse momento, meu amigo, tá 4,3m. Aqui não pode vacilar um minuto. Aqui são muita qualidade os atletas ali, hein? Vamos lá. Segue o play por aqui. Belo rali. Belo lobby, lobby. Chutado de Antônio Tremura. Pra cima de Hugo Russo. E escondeu até o último minuto esse lobby o atleta Antônio Tremura. Vamos lá. Tremura no saque. João Wiesinger. João Wiesinger. Sacou bem Tremura. Tremura trabalhando com o saque bem rodado ali. Dificultando a devolução ali. João aproveitou essa chance. Entrou acelerando. Agora Gabriel e Hugo troca de lado. Tremura no saque. 30 iguais. João Wiesinger. João novamente, Gabriel. Boa bola, boa bola de Gabriel Santos. Chance de quebra agora pra Gabriel e Hugo. 30, 40. 3, 4. Primeiro sete. Vaga na final. Por muitos. A final antecipada. Altibola, altibola, altibola. Tudo igual por aqui. 4 a 4, senhoras e senhores. E aí? É, meus amigos. O bicho tá pegando na quadra central. E depois vamos com a outra semifinal, hein? Jubai Fattori, Breno Lod, Daniel Fadu e Gabriel Leme, hein? Fiquem ligados aí, todos vocês aí. Não desliguem. Não desconectem da gente aqui. Que logo, logo vai ter essa outra semifinal, hein? Vamos com tudo. Vamos lá. Hugo Russo no saque. Vamos aqui. Gabriel, não passa não. Não passa, não passa, não passa não. Fica na rede. Vamos lá, Hugo no saque. Sacaninho 0,15. E vem chegando a galera aqui na cabine do play, hein? Pancada de Hugo Russo. Explode na Raquel de Antônio Tremura. E acaba de chegar aqui na cabine do play, Anitta e seu pai, Tiago Araújo. Grande Anitta tá aqui, presente aqui, acompanhando o play. Anitta. Qual é a Anitta, Gabriel? Cinco anitta aqui, acompanhando a transmissão também aqui na nossa cabine. Grande abraço a todos que nos acompanham. Vamos lá, Hugo no saque. Saque rodadinho. João. É, mais um erro do Gabriel. Mais um erro. Segundo erro de Gabriel Santos. 15 e 30. 4 a 4. Primeiro sete. É. Hugo puxando energia, chamando o Gabriel ali, falando, Gabriel, preciso de você, quero a sua energia. Vamos, vamos, vamos. Vamos, essas são as palavras de Hugo Russo para o seu parceiro, Gabriel Santos. Gabriel Santos, Gabriel Santos, se mexe em quadra e entra bem nessa bola e coloca ali em cima, na paralela em cima do João. Tudo igual por aqui, 30 iguais. Agora a vez do João, o João puxou a energia, o João gritando, força, força, eu quero esse game. Falando para a tremura, é a energia de lá, é a energia de cá. E é play. Pancada, Gabriel. Gabriel Santos levantou. Gabriel vem para o smash, tremura. Levantou. Que bela bola do Gabriel. João foi buscar no 15º andar. Gancho, tremura. Gabriel, tremura na curta. Levantou. João Wiesinger, defesa do Gusso e la bomba de António Tremura. Pancada, pancada de António Tremura. E a galera vai ao delírio. Aplaudi de pé. Vamos lá, galera. Hugo sacando em 30, 40. Chance de quebra para António Tremura e João Wiesinger. Hugo falando para o Gabriel, esse é nosso, esse é nosso. É galera, mostrando para vocês tudo o que acontece na quadra e estou pensando para vocês em tempo real. É 40 iguais e é ponto decisivo do game. É o quarto 40 iguais da partida. 3 40 iguais. Quem venceu foi o Hugo Russo e Gabriel Santos. Vamos ver agora. Vamos ver agora quem que leva esse 40 iguais. Importantíssimo da partida. Jogo acelerado, jogo pegado. Hugo no saque. Play. Devolveu bem o Tremura. Tremura acelerou, acelerou, acelerou e é ponto, é ponto. De António Tremura e João Wiesinger. Vence o primeiro 40 iguais da partida e avançam no placar. Atualizando para vocês nesse momento. António Tremura e João Wiesinger, 5. Hugo Russo e Gabriel Santos, 4. Play BT, seu canal do Beach Tênis. Maníacs, patrocinador oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do Beach Tênis. Maníacs, vencer Maníacs, a marca dos campeões. Shark, a melhor raquete para a prática do Beach Tênis. O design mais bonito. Raquete Shark, a evolução do seu Beach Tênis. Tem sempre uma Bic que combina com você. Bic. Tênis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados. Acesse tênisway.com.br Camp Consulting, recuperação de créditos previdenciários. Agende já uma visita. Estamos aguardando. Botoclinic, Botox e estética facial. Faça-nos uma visita. Jundia e Shopping. É isso aí, galera. Voltando agora aqui. De casa que mandou mensagem. Haroldo Vieira, o estrategista. João joga demais, absurdo. Realmente. Eduardo Souza. Grande Eduardo Souza, meu amigo. Eduardo Souza lá do Circuito Beach Tênis. Grande abraço. Tudo de bom para você aí. Também está mudando seu palpite. Daqui a pouco eu vou ver as suas mensagens. E vamos com tudo. Lembrando que o Circuito Beach Tênis, galera, acabou de soltar o seu calendário 2021 e está com etapas absurdas de qualidade. Vai lá no Instagram do Circuito Beach Tênis e acompanhe qual é o calendário e qual é o seu point preferido, a sua etapa preferida para você estar acompanhando o Circuito Beach Tênis. Grande abraço. Eduardo Souza, meu parceiro aqui no Play, Jana Arouca e todos que nos ajudam a levar o Beach Tênis ao mais alto nível. E segue por aqui. João Wiesinger no Saki, sacando em 15-0-5-4, sacando para o 7. É, bate na fita, quinto elemento. 30-0-5-4, primeiro 7. Semifinal, masculina profissional de Beach Tênis. João no Saki, se concentra. Fica na rede, fica na rede. 30-15. Vamos lá, João. Com a camisa do Pinheirinho ali. Abraço para o Claudinho. Ah, erro, erro de backhand do Tremura. Poderia ter vindo na paralela ali, quis ir para a cruzada. Abriu demais a quadra, tudo igual por aqui, 30 iguais. E o jogo está tenso, galera. Coisa linda de ver. Levantou. Altibola, altibola, altibola. 30-40. Chance de quebra para Gabriel Santos e Hugo Russo. A galera se anima, a torcida se alvoroça nesse momento. É, João grita, é esse, é esse, é esse. 30-40. Play. Tremura fica na rede, fica na rede, fica na rede. Serviço quebrado. Tudo igual por aqui, 5x5. É, com três erros ali o Tremura. Um lobby errado, depois uma cruzada. E essa na rede aí, acaba deixando tudo igual por aqui, 5x5. E vamos lá, Gabriel Santos no saque. Levantou. João Vizinho. Altibola, altibola, altibola. João gigante, hein? João gigante em quadra, hein? Meu Deus do céu. Gabriel e Hugo também são enormes, Tremura. Mas o João, rapaz do céu. O homem não erra. Impressionante. Gabriel Santos no saque. João Vizinho. Tremura levantou. Gabriel vem de smash. Levantou novamente, Tremura. O João falou minha. O João chamando a responsabilidade. É, aí não teve jeito. Aí, aí Gabriel colocou na cruzada ali. A bola tava boa ali pro, pro Tremura ali. O João chamou a responsabilidade, mas acabou abrindo o quadra. Bate em raquete, bate em raquete. Boa, boa. Vamos lá, Gabriel no saque. Sacando em 15,30. João devolve bem, Hugo Russo, Tremura, Gabriel Lobby, Tremura, bate no bico, no bico, no bico da raquete. Out e bola, tudo igual por aqui, 30 iguais. Olha a galera, olha a galera acompanhando, acompanhando essa bela partida aí. Vamos lá, Gabriel no saque. Vamos lá, devolução ficou no meio ali. Hugo, acelere cima do Tremura, essa bola não volta. E nesse momento, podendo passar à frente do placar, Gabriel Santos e Hugo Russo. 40,30, 5x5, primeiro sete. Jogo muito, muito bom por aqui, galera. Obrigado a audiência de vocês aí. Muito, muito boa também. Out e bola, out e bola, out e bola. É galera, e vamos para o quinto, 40 iguais do primeiro sete. E agora, quem que leva? Na disputa de 40 iguais, Gabriel Santos e Hugo Russo, estão com 3, 40 iguais vencido. João Vizinho e Tremura, estão com 1 e play. Tremura, João, vem para o smash, Gabriel Santos, não passa essa bola, e venci mais um, 40 iguais, Antônio Tremura, e João Vizinho passa à frente do placar nesse momento, avança à frente do placar nesse momento, por 6x5. É galera de casa, o bicho está pegando essa partida, e o narrador aqui adora um joguinho desse, adora um joguinho pegado desse, no detalhe. E vamos para os nossos patrocinadores, que fazem tudo isso acontecer, PlayBT, seu canal do Beach Tênis. Maniacs, patrocinador oficial da Seleção Brasileira e dos melhores atletas do Beach Tênis. Maniacs, vencer Maniacs, a marca dos campeões. Shark, a melhor raquete para a prática do Beach Tênis, o design mais bonito. Raquete Shark, a evolução do seu Beach Tênis. Tem sempre uma Bic que combina com você. Bic. Chegando agora aqui, nosso grande amigo Tiago Araújo, perguntando quanto ao jogo, eu apontei para ele, tem um placar bem grandinho ali na sua frente, viu Tiago Araújo? Você está aqui atrás de mim, é só olhar logo à sua frente, tem um placar ali, que o Play fez exclusivamente para esse tipo de pergunta. Vamos lá, Gabriel, vamos lá, Tiagão. Tremurinha sacana em 6x5. Vamos lá, Tremurinha no saque, 15x0, 6x5. Tremurinha tem que confirmar esse serviço, para ganhar confiança, João Wiesinger, levantou. Gabriel Santos, a bola voltou, mas é alto e bola, 15xiguais. É a galera aqui da internet, que está animadíssima, muitos comentários aí, daqui a pouco a gente vai dar uma atenção para vocês aí. Obrigado demais pela moral. João na curta, defenda João, Hugo Russo, altibola, 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 30x15. 15x. 15x. Tremurinha no saque. Antônio Tremura é o nome dele, nome do sacador. Professor aqui da Arena Jundiaí, grande Tremurinha, fica na rede, tudo igual por aqui, 30xiguais. 30x. Tremurinha no saque, concentrou. Ace, 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 ace de Antônio Tremura. Como diriam alguns amigos meus, Antônio Tremura agora foi de Mané a Pelé. Mané sacou na rede Pelé, colocou um ace espetacular ali na 3 e é 7 points nesse momento. 40x30. Levantou. Tremura, gancho. Hugo Russo, João Wiesinger. Tremura, erra essa bola, erra essa bola na rede. 40 iguais, 40 iguais e é ponto decisivo do game. Que erro do Tremura. Salva o primeiro 7 points, Hugo Russo e Gabriel Santos. Tremura no saque. E agora, João Wiesinger. João, Tremura levantou. Boa bola, boa bola, boa bola de Antônio Tremura e confirma o primeiro 7. que primeiro 7 extraordinário, galera. Tenho certeza que vocês de casa estão amando essa partida aí. Tremura aí teve alguns erros aí nesse set, mas conseguiu com uma bola ali. Gabriel achou que a bola ia sair e a bola foi muito, muito boa, muito dentro da quadra. e dão o primeiro passo para garantir a vaga na grande final. O nosso grande cameraman fechando nas imagens a expressão de quem acaba de fechar o set de João Wiesinger e Antônio Tremura. Vamos ver se a gente pega as imagens ali também do Hugo Russo e do Gabriel Santos. Vamos pegar, vamos pegar. É isso aí, olha lá. Agora, Hugo Russo e Gabriel Santos ali, a imagem de quem acabou de perder o set, batendo papo, a reunião está ali. Agora deu um toque na mão ali, falou Hugo Russo, vamos Gabriel. Essa aí são as expressões dos atletas para vocês de casa não perder nenhum, nenhum detalhe do que se passa aqui na quadra central da nova arena Jundiaí. Vamos lá, Batu. Vamos ver quem de casa aqui nos mandou mensagem. Vamos ver, vamos ver. Também aqui tem a Catarina Bastos, também estamos assistindo aqui. Chile Andréotti, hashtag, hashtag, play, acho que se não me engano, chama o ponte do Chile. Manda mensagem aí, Chile, como se chama o seu ponte lá no Caxambu aqui em Jundiaí, com o Macuara também, um lugar maravilhoso. Daniel Ribeiro, como chama? Chile Beat Tênis. Essas são as informações que acabaram de me chegar aqui do nosso amigo Tiago Araújo aqui. Estava fazendo parte da técnica aqui, dando todo o auxílio para a gente aqui. Muito obrigado, Araújo. Famoso 01 Ogordo. E vamos também aqui, que tem que estar mais aqui com a gente, Daniel Ribeiro, grande Daniel. Tive o prazer de quase que praticamente apresentar o Beat Tênis para você e hoje tem um belo complexo em Itu também. Grande abraço. E é isso aí, galera. Oliveira, já acabei de falar, está com a gente aqui. Smokingburg, o nosso amigo Boy, está com a gente aqui. Perguntando para o Chile, o Chile já acordou. Poxa vida, olha que horários são, pô. Já é quase meio dia aí, perguntando se o Chile acordou. Miguel Pérez, grande Miguelito. Miguelito monstro, hein? Fez um jogo lá em Porto Alegre, que meu amigo, olha, de tirar o fôlego. Que qualidade de Miguel Pérez, hein? Excelente jogador. Está jogando muito. Abraço, Miguelito. Ariel Gonçalves também acabou de chegar aqui, Porto Seguro. E vamos com tudo. Vamos com tudo. Vamos para o play, vamos para o segundo set, que o bicho vai pegar agora, hein? Vamos lá. Já está pegando, vai pegar mais um pouquinho só. Hugo Russo no saque. Sacana rede agora, Hugo Russo. Concentração total, hein? E o silêncio no ar aqui para o Hugo Sacar. É, mais um erro de saque. Mais um erro de saque. Agora outra semifinal, acabou de chegar aqui. Daniel, faz favor, Daniel, uma palavrinha, galera de casa. Qual a sua expectativa para a semifinal contra Jublay e Breno? Daniel Fadu aqui, com o seu parceiro Gabriel Leme. Qual a sua expectativa para essa grande semifinal, garoto? Fala, galera. Bom dia a todos. Grande Evandrão. É algo... Estou esperando algo muito bom, né? A gente fez um grande torneio até aqui. Tivemos uma chave muito boa. Então vamos com tudo, que nada está ganho, mas temos chance de estar na final e vamos com tudo. É isso aí. Parabéns. Que você faça um bom jogo lá. E vamos com tudo. Vai ser transmitido também o seu jogo aí. Divulga nas suas redes sociais aí que você vai estar na telinha do play. Vamos lá. Segue o jogo por aqui. Agora mais um erro de saque, hein? Três erros de saque do Hugo Russo. Coisa que não acontece, hein? E... E acaba perdendo esse game aí. 1x0 para Tremura e João Wiesinger. Três erros de saque do Hugo ali. Não é normal acontecer isso aí, hein, gente? Não é normal. Não é normal, mas enfim. É às vezes a tensão do jogo, adrenalina ali, e acaba acontecendo esses erros. Vamos lá. Agora João Wiesinger vem para o saque. É, erro do Hugo ali. Mais um erro. A bola fica na rede. 15 a zero. É, quinto elemento. Tremura. Tremurinha agora põe para baixo. 30 a zero. Segundo sete. Levantou. Altibola, altibola, altibola. 30 a 15. Levantou. João, Gabriel. Tremura levantou. É, Gabriel Santos lá. Bumba! Para cima de Antônio Tremura. Soltando o braço, hein? Pancada de Gabriel Santos. João levantou. Gancho do João, Gabriel. Tremura. Olha que belo troca. Levantou. Gancho do Gabriel. João, Gabriel. Tremura levantou. Lá, Bumba! Digo, Russo! É só para enganaria, hein? É bom para lá, é bom para cá. E segue o jogo. É, João sacou muito na cinco ali, hein? Gabriel se esforçou ao máximo. Não consegue chegar. E está tudo igual por aqui. Mais um 40 iguais, hein? É o sétimo 40 iguais na partida. E está 3 a 3 de 40 iguais. Vamos ver quem leva. Vamos ver. Bate na fita, levantou. Tremura. Vem para o smash. Vem para a cravada, Antônio Tremura. E confirma o seu serviço. João Wiesinger. 2 a 0 no segundo set. É, galera. Então já tivemos 6... 7 40 iguais. 4 40 iguais vencidos por João e Tremura. E 3 40 iguais vencidos por Gabriel e Hugo Russo. Olha o Tremurinha. Olha o Tremurinha na pancada. Olha o Tremurinha. Olha o Tremurinha. Agora fica na rede a bola do Hugo ali. Acaba tentando acelerar ali. Fica na rede. 0 15. Começa a conversar ali. Reunião, hein? Reunião, hein? Reunião de Hugo Russo e Gabriel Santos. Em pleno jogo ali, uma reunião, batendo papo, tentando alinhar a melhor estratégia. Colocando a cabeça no lugar para poder vir para o play pesado aqui. Levantou. Lá, bomba de Antônio Tremura. Rapaz, pegou no calcanhar do Hugo ali. Com certeza uma ventosinha vai sair ali, hein? Quem já fez uma massaginha sabe que a marquinha da ventosa fica. E nessa pancada do Tremurinha aí, o nosso amigo Hugo Russo vai ficar com ela também. Vamos lá. Agora o erro do João ali. 15 e 30. Levantou. Boa bola, boa bola. Em cima da linha. Nem mais, nem menos. Apenas em cima da linha. Gabriel no saque. 15 e 40. É, sacou firme. Sacou bem. Tremura não consegue fazer devolução. 30 e 40. 30 e 40. Gabriel se concentra ali. Sacou bem o Hugo Russo. João. João novamente. Tremura. Gancho. Defesa do João. Altibola, altibola, altibola. Serviço quebrado. Passa a frente do placar nesse momento. Passa não. Continua a frente do placar nesse momento. Antônio Tremura e João Wiesinger. 3. Hugo Russo e Gabriel Santos. 0. Play BT. Seu canal do Bit Tênis. Tênis Way. O caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados. Acesse tênisway.com.br. Camp Consulting. Recuperação de créditos previdenciários. Agende já uma visita. Estamos aguardando. Botoclinic. Botox e estética facial. Faça-nos uma visita. Jundia e Shopping. Maniax. Patrocinador oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do Bit Tênis. Maniax. Vencer Maniax. A marca dos campeões. É, galera. Segue o jogo por aqui. Segue o play por aqui. Um abraço para a galera de casa aqui. Que mandou mensagem aqui. É... Karina Bastos. Perguntou. Evandro, eu soube que você ganhou do Lucas Lima com o Lucas Falvel. Não. Na verdade, eu com o Joãozinho Ortuzo. Ganhamos do Lucas Lima e o Lucas Falvel. É isso aí. Estou voando, hein? E o Pró voltou. O Pró voltou. Estava meio... Fazia, acho que uns dois, três meses que não estava jogando Bit Tênis. Devido à correria do dia a dia. Mas voltei. O Tyson voltou para o Ringo. Eu falei, eu tenho que voltar também. E o Pró voltou. Então está todo mundo na atividade. E vamos com tudo, hein? E vamos para cima. Antônio Tremura no saque. Uma boa vantagem agora para João Wiesger e Antônio Tremura. Sacando em 3-0. Vamos lá. Tremura no saque. Levantou. Hugo Russo. Gabriel. Lobby no João. João salvou. Hugo vem para o smash. Out bola. Bate no bico, no bico da raquete. Sai ao fundo dessa bola. 15-0. É, mais um erro do Hugo. Hugo, aparentemente, um pouco fora da partida ali. Meio desconfortável. Hugo é um jogador também estilo do João. Que ele não tem... É um jogador que erra muito pouco. E está errando bastante agora nesse segundo set. Final do... No segundo set. Agora nesse começo aí. Então, está com algum desconforto ali na partida. Não está com confiança em dia ali. O atleta Hugo Russo. João. Lá, bomba. Tremura. É uma, é duas e é ponto de Wiesger e Tremura. Tomando conta da partida Tremura e João Wiesger. 40-0. 3-0 no segundo set. É, Gabriel e Hugo têm que sentar, têm que respirar para poder voltar firme na partida. João. Rainbow. Out e bola, out e bola, out e bola. Vamos lá. Tremura no saque. 40-15. Gabriel levantou. João. Hugo. Hugo. Hugo na curta. Tremura. Gabriel. Smash. La Bumba de João Wiesger. 4-0 no segundo set. Senhoras e senhores. André Luiz Rolha também. Rolha é isso? Rolha. Bolha. André Luiz Bolha. Também um grande abraço para você que está nos acompanhando aqui. O nosso amigo da técnica, Franco, está te mandando um abraço também. Todos que nos acompanham, muito obrigado aí. E vamos para o play, hein? Giovanni também, César, Rufinão, Rui Riviera. Estamos chegando, hein? Alô, Riviera. Estamos chegando com o final de ano. Vai ser por aí. É, agora sim. Caixou um bom saque ali o Hugo Russo. O Hugo Russo precisa de bons pontos para voltar a energia, voltar a confiança. E ir para cima nesse segundo set para levar esse jogo para o Super Tie Break. É, altibola, altibola, altibola. Quinze iguais. O Hugo Russo aqui se concentra. Outbola do Gabriel Santos. Entra com tudo ali, fechando o espaço aéreo. Mas acabou saindo essa bola. Um pecado essa bola ter saído. 15 e 30. O Hugo Russo fala para o Gabi. Coragem, Gabi. Coragem, Gabi. Essas são as palavras de Hugo Russo. Saca na rede agora o Hugo. 15 e 40. Um momento difícil para a dupla Hugo e Gabriel. Um momento delicado, difícil. Está pesando os golpes. Não é fácil. É competição. Do outro lado, uma grande dupla. Tremura, Wiesinger e Play. Tremura. Gabriel levantou. João ir para o smash. Defesa do Hugo. João novamente. João novamente. Tremura. Gabriel. O João defende. Não passa a bola do Gabriel. Serviço quebrado. E passa a frente do placar nesse momento. 5 a 0 nesse momento. O placar nós deu uma falhada aqui, mas está 5 a 0 nesse momento. Para Antônio Tremura e João Vinsinger. Play. BT é seu canal do Beach Tennis. BIT Tennis. Shark. A melhor raquete para a prática do Beach Tennis. O design mais bonito. Raquete Shark. A evolução do seu Beach Tennis. Tem sempre uma BIC que combina com você. BIC. Tennis Way. O caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados. Acesse tennisway.com.br. Camp Consulting. Recuperação de créditos previdenciários. Agende já uma visita. Estamos aguardando. Botoclinic. Botox e estética facial. Faça-nos uma visita. Jundia e Shopping. Maniax. Patrocinador oficial da seleção brasileira. E dos melhores atletas do Beach Tennis. Maniax. Vencer Maniax. A marca dos campeões. Gabriel contra a lobby. João Wiesinger. Out bola, out bola, out bola. É, galera, nesse momento, Gabriel, desculpa, o João. O João sacando, sacando para o jogo, sacando para a vitória nesse momento, sacando em 5, 0, segundo. Sete. É, 15 iguais, 15 iguais. João Wiesinger é o nome do sacador. O primeiro set foi muito eletrizante. O segundo set está dominando. João Wiesinger e Antônio Tremura. Mais um bom saque. Out bola, out bola do Tremura. 15. 15, 30. Levantou. Gabriel Santos. Sabe aquela batida? Para vocês que estão em casa, está sabendo o nível desse esmerge do Gabriel. Aquela raiva de tipo assim, não está dando nada certo, mas deu uma cravada. Quem sabe volta com tudo para o segundo set. E fazer frente a esse... E levar de novo para o tiebreak. Levantou. Salvou o Gabriel. João Wiesinger. Out bola, out bola, out bola. Rapaz do céu. O João bate todas as bolas. Impressionante, impressionante, impressionante. 30, 40. Chance de quebra para Hugo Russo e Gabriel Santos. Tremura. Gabriel levantou. João vem para o esmerge, bate na fita. Levantou. Tremura. Hugo, olha o ponto. Tremura. Gabriel Santos. Faz a quebra nesse momento. E faz o primeiro game do segundo set. É, galera. Não larga o osso. Hugo Russo e Gabriel Santos, hein? Que pontaço, que pontaço, que pontaço. Que qualidade. Vamos lá. Gabriel Santos vai para o saque agora. Sacando em 1,5. Segundo set. Out bola. 15, 0. Gabriel no saque. Tremura devolveu. João Wiesinger. Hugo Russo. Hugo Russo. Hugo Russo. Sentiu o ombro ali, Hugo. Sente o Hugo Russo ali, o ombro. Gabriel Sacano em 15 iguais. Lobby. Tremura vem de gancho. Tremura, Lobby. Gabriel Santos. Out e bola, out e bola. João acaba errando a bola na cruzada ali. 30, 30, 30, 15, galera. Jogo aqui é tenso aqui na quadra, hein? Galera tá ao vivo aqui. O jogo tenso. Hugo. João. Boa bola, boa bola do Hugo. Boa bola. 40, 15. Chances de confirmar seu serviço. E fazer seu segundo set no segundo game. Segundo game no segundo set. Gabriel no saque. Saca mal, saca mal. Bateu no bico da raquete. Essa bola deve estar lá na Ianguera agora, hein? Pegou mal na bola ali o Gabriel Santos. Mas ainda com chance pra confirmar seu serviço. 40, 30. Tremura, devolve bem. É, tudo igual por aqui. 40 iguais. Oitavo, 40 iguais da partida. Vamos ver quem leva, hein? Oitavo, 40 iguais. João. E chegamos ao match point, hein? 40 iguais. Match point. Podendo finalizar agora o jogo aqui. Antônio Tremura e João Vizinho, hein? Match point. Play. João, Gabriel. Tremura. Gancho do Tremura. Smash de Antônio Tremura! Vitória de João Vizinho e Antônio Tremura! Seguem firme e forte pra grande final. O que vai acontecer logo mais? Que jogão, que jogão, que jogão. Tá de parabéns. Antônio Tremura e João Vizinho fizeram uma linda partida contra Gabriel Santos e Hugo Russo. O primeiro set muito disputado. E o segundo set, Tremurinha. Tá tremendo, hein? Tremurinha tá com a adrenalina mil, tá tremendo o menino. Grande Tremura! Alô, Porto Seguro! Tremurinha tremendo. O João um pouco mais calmo ali. E vamos com tudo. João Vizinho é o nome dele. Assina! Assina que vocês estão na final! É isso aí, galera. É isso aí, galera. Muito, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam aqui nessa... Nessa manhã de domingo. Vamos agora aqui... Vamos derrubar essa transmissão. E logo, logo vamos voltar com o jogo de... De Breno... Breno Lodz e Jubai Fattori contra Daniel Fadu e Gabriel Leme. Que vão... Que vão ver que nessas duas duplas vão pra final. E é, galera, que obrigado demais, cara. Galera aqui, Giovanni Artuso, Riviera, vem pro cantão. Vamos sim aí. Passar o final do ano aí com... Muito beat tennis. Dá bastante risada. Alfredo Souza também aqui. Show de transmissão, Evandro. Muito obrigado, Alfredo. Gente boa demais. O Maurício também tá com a gente. Vai com tudo, Evandro. Só tem monstro em quadra, realmente. Só tinha monstro em quadra, hein? Muito bons jogadores. Os quatro, tá de parabéns. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. A gente já volta daqui, acho que uns 20, 30 minutos. Voltamos com mais um jogo da semifinal. E é isso aí. Muito obrigado. PlayBT, seu canal do Beat Tênis. Primeiro Summer Challenge Arena Júliaí. Oferecimento, Botoclinic, Tênis Way, Maniacs, Shark, Bic e Camp Consulting. Você conhece a Botoclinic? Eu sou Helena Rossini, sou cirurgiã dentista há 31 anos e estou com a franquia aqui no Jundiaí Shopping. A Botoclinic é a primeira franquia especializada em harmonização facial, com botox, preenchimento com ácido hialurônico, skin booster e lipo de papada. Nossa equipe é formada por profissionais habilitados e um grande diferencial é estarmos em shopping e parcelar em até 12 vezes, além do crédito recorrente. Gostaria de mais informações? Entre em contato conosco pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Você irá se surpreender. Camp Consulting Recuperação de Créditos Previdenciários Você é empresário, prestador de serviço, que loca sua mão de obra. Sabia que a Camp Consulting consegue te auxiliar a recuperar seus créditos retidos na nota fiscal de serviço? Aquela retenção dos 11%. Isso mesmo, além de recuperar o exercício atual, buscamos os últimos 5 anos. Entre em contato, tenha seus direitos preservados, não perca mais dinheiro. Processo totalmente administrativo, agende já uma visita. Estamos aguardando. Camp Consulting Recuperação de Créditos Previdenciários Ninguém entendia minha letra, por isso, para escrever melhor, eu uso a Bic.fila. Que espina, xerrila! Eu gosto de tudo assim. Bem colorido. A minha Bic, a Bic Fashion. Tem sempre uma Bic que combina com você. Bic Maniacs. Patrocinador oficial da seleção brasileira e dos melhores atletas do Beach Tênis. Rafa Miller, Pathy Dias, Marcela Vita, Vini Fonte, André Baran, Michele Capelletti. Maniacs. Vencer Maniacs. A marca dos campeões. Shark. A melhor raquete para a prática do Beach Tênis. O design mais bonito. Raquete Shark. A evolução do seu Beach Tênis. Tênis Way. O caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados. Tudo para o esporte. Tênis Way. Avenida Torquato da Silva Leitão 292 em Piracicaba. Acesse tênisway.com.br. Primeiro Summer Challenge Arena Jundiaí. Oferecimento. Otoclinic. Tênis Way. Maniacs. Shark. Bic. E Campo Consulting.